Música Oi meus amores, hoje eu estou com um traje um pouquinho diferente, mas é porque vamos ter um encontro de Misses. Eu com a Miss Brasil, Raíssa Santana. Convidei a Rai para contar para a gente como foi o Miss Universo. Se as meninas ficaram amigas, se teve algum tipo de intriga, se uma ajudou a outra. Por que no Miss Brasil nós ficamos confinadas 10 dias e nesses 10 dias uma ajudou a outra? Rai, conta para a gente como foi nas Filipinas, sua experiência do Miss Universo. Bom, foi uma experiência assim, indescritível, acho que não dá nem para descrever como que foi lá, porque foi muito rica, sabe, de cultura, de conhecimento, de amadurecimento para mim. Então assim, posso descrever como uma experiência única na minha vida. E acho que nunca vou passar por uma coisa como essa de novo, né, realmente é uma vez só. Mas assim, eu trago boas lembranças de lá, foi bem divertido, eu consegui me divertir ao mesmo tempo. Não ficou aquele clima pesado, sabe, que a gente tem geralmente? Mas tinha aquelas intriguinhas com as meninas ou não? Tipo, você via que uma olhava meio assim, um olhar meio forçado? Não, não muito. Então, foi muito tranquilo, né, a gente não tem mais amizade, foi bem gostoso. E foi, lá foi assim, quando eu cheguei lá eu estava com medo, porque muitas pessoas me falaram, Rai, cuidado, porque as meninas são assim, são assados, e quando chegou lá ficou completamente diferente. Então foi bem tranquilo, foi bem aquele clima que a gente estava. Sim, do Brasil. Brincando, na hora de comer, tinha uma ou outra menina que, assim, estava com um ar maior de competição, sabe, que estava lá para ganhar mesmo, aquela coisa. Mas assim, a maioria das meninas não era assim, então foi bem tranquilo. Então foi uma experiência gostosa de viver, de conviver, assim, não teve aquela coisa da pressão, um pouquinho, claro, né, mas foi bem gostoso. Mas o mesmo Brasil foi melhor, né? Sim, as meninas eram mais legais. Acho que o Brasil hoje foi o único também, foi o único, e não é nem para comparar com os universos. Não, né? Foi um pouco diferente. E sempre foi seu sonho, Rai, ou você, sei lá, aconteceu a mesma coisa comigo? Foi um convite, daí você falou, não, vou, e você tornou um objetivo depois. Ela foi muito parecida, né? Muito. Desde quando você ganhou o seu concurso, eu sempre achei a história muito parecida. E foi assim, eu trabalhava na academia, como secretária, e nunca tinha passado pela minha cabeça semis, modelo, nada disso. E aí, eu entrei nesse mundo de paraquedas. Bem de paraquedas. É, de paraquedas. E foi acontecendo, sabe? Eu acho que é muito, eu me identifico muito com você por causa disso. É legal quando a gente faz uma coisa assim, né? E a gente é surpreendida. E foi o que aconteceu comigo, e com você também. E é legal, acho, quando a gente faz uma coisa assim também, né? Claro que é legal, tipo, em músicos, nossos sonhos. Mas é legal quando acontece assim. Uma coisa inesperada, né? Tipo, não tem nada a ver. Você planeja sua vida e de repente acontece uma coisa. De jeito, é muito louca. Eu acho que a parte mais engraçada é no outro dia, quando você acorda, na verdade. Nossa, demorou, tipo, um mês para cair a ficha. Quando eu acordei no outro dia, tomando banho no chuveiro, eu falava, gente, o que aconteceu? Isso mesmo, eu ia para a cama, eu olhava o meu Instagram. Aí eu falava, nossa, aconteceu mesmo. Essa parte é muito legal, a gente foi aceitada e tudo. Nossa, eu lembro que eu olhei no meu Instagram, tinha, tipo, 800 pessoas. No outro dia que eu acordei, 15, 15 mil. Gente, que tensa! É muito engraçado. E teve uma coisa que aconteceu comigo, eu não sei se aconteceu com você. Quando eu era mais nova, eu tinha uns 17 anos. Eu lembro que eu pedi para ficar com o menino da minha sala. E ele falou que não, porque eu era a menina mais feia. Eu acho que ele podia ter sido um pouquinho mais educado, né? Falar assim, ah, não vou ficar, não é legal. Mas ele falou que eu era a menina mais feia. E eu sempre fui muito alta, magrela, não estranha, mas acho que é uma fase, né? Você era meio desgonçada? É! Eu também era assim. E você teve alguma coisa, algum caso parecido? Bastante, muitos, na verdade. Porque eu era a menina mais zoada da minha escola, literalmente. Eu nem fui para o time feia da minha escola. E eu demorei muito tempo para me aceitar, o meu cabelo, eu, como eu sou. E, então, assim, eles falaram que eu era feia e eu acreditava. Então, o bullying, ele é isso. As pessoas falam e a gente vai acreditando, alimentando aquilo dentro da gente. Quando eu era pequenininha, eu não ligava. Eu era brava, eu, sabe? Eu relividava. Aí chegou uma fase que eu entrei para a fase de ficar triste, de chorar. E aconteceu muito comigo na escola. E é uma coisa, é um momento também que o nosso corpo, né? A gente é adolescente, então o corpo está mudando. Ah, eu era imônios, aquela loucura. É uma coisa que você não sabe. Então a pessoa fala, você é feia. É, você acredita. Tá bom, você acredita, realmente. Então, isso aconteceu muito comigo na escola. Eu era muito zoada, muito mesmo, porque todo mundo, eu falo brincando, que até os nerds zoavam comigo. E, assim, quando eu fui mudando, que eu estava na escola ainda, quando eu entrei no concurso, aí, assim, não mudou muito. Para, assim, não mudou essa coisa do pessoal me zoar. Continuou ainda, sabe? Porque era por maldade mesmo. Hoje eu olho para trás e falo assim, eu não era tão feinha assim, não. É, eu faço isso, eu penso a mesma coisa. Eu falo, gente, mas, nossa, eu não era a menina mais feia da sala. Não sei não, gente. Mas aí, assim, e depois você é reconhecida e começa a ficar conhecida na cidade, que começa ali na cidade, né? Aí muda, né? Os olhares, tudo vai mudando, né? Mas eu nunca fui aquela pessoa de guardar rancor. Eu sempre, eu vejo as pessoas que me zoavam na escola, que já até me fizeram chorar na sala. Eu cumprimento, não é mal, eu não guardo meu corpo. É verdade, eu cumprimento esse menino que falou que era a menina mais feia. É a superioridade, a gente estava falando que ele tinha mais feia que ele fazia. A gente olha e fala, oi. É, eu tenho aqui. Qual mensagem você passaria para as meninas que estão passando por esse processo de autoestima, de aceitação, que está no processo de transformação do corpo? Que mensagem você deixaria para elas? Olha, você falando disso, agora me veio, agora é um projeto que eu tenho na cabeça também, que eu nem falei, mas é que eu conheci alguns projetos esses dias de meninas, negras, bem legal, que eu quero também começar a agoiar e ajudar essas meninas. Porque acho que a gente, com a nossa imagem de mim e de representação da beleza, a gente tem um poder legal, né, para influenciar essas meninas. Então, acho que foi legal trabalhar isso nelas. E eu acho que o que eu podia deixar de mensagem para elas é assim, que elas não escutem isso, não absorvam, igual a gente fez. Não é verdade o que você está falando. É tudo mentira. São pessoas que não têm um coração bom, que às vezes querem se sentir superior pisando em outra pessoa. Então, assim, e se aceitem do jeito que vocês são? Vocês são lindas, independente do que as pessoas falam, entendeu? Aceitem o seu cabelo, o seu volume, o seu corpo, o seu nariz, a sua boca. Isso é nosso, entendeu? A gente é assim. Então, a gente tem que se aceitar, independente do que as pessoas falam. Acho que isso é, acho que é uma regra, sabe? A gente, quando a gente se aceita, aí eu acho que as outras pessoas aí, né, no... É, meninas. É isso aí, gente. Sejam mais vocês. Sejam poderosas. E como Miss, nós temos várias causas, vários projetos sociais. Você tem algum que você apoia ou que você acaba liderando algum projeto? Então, eu conheci vários projetos esses dias. Eu fui num evento bem legal e conheci vários projetos e fiquei, assim, muito animada. Eu, assim, já participei de alguns, assim, não de muitos, porque eu tive um tempo pequeno antes do Miss Universo, de preparação. Então, o meu tempo foi mais pra me preparar, mas eu conheci um projeto bem legal, do GRAAC, que ajuda crianças que têm câncer. Esse é um projeto legal que eu conheci e fui lá brincar com as crianças. Mas esses projetos que eu conheci esses dias foram de meninas negras que se reúnem todo fim de semana pra fazer alguma coisa e elas se unem, assim, sabe? É uma coisa legal, assim, não tem um... É um propósito de união, sabe? Pra unir as mulheres e elas se unem pra ir no cinema, sabe? Eu acho bem legal porque, às vezes, a gente precisa disso. Tipo, de ter uma menina ali negra chamando a gente. Olha, vamos fazer alguma coisa junto? Então, às vezes, é uma menina que tá da comunidade, que não tem, sabe, um rumo pra seguir legal. Então, acho que isso é um projeto legal que eu conheci. E tem um outro projeto também da comunidade, que acontece em dois bairros aqui de São Paulo todo fim de semana, que ele justamente faz isso, tirar as meninas da comunidade e incentivar elas e mostrar um caminho e, sei lá, colocar elas num curso. Eu conheci uma juíza federal que ela tá nesse projeto e ela que engaja as meninas, sabe? Ela dá aula de direito pras meninas também. É bem legal. Que bacana. É um projeto legal que ajuda as meninas. E eu achei interessante. E eu vou começar agora nesses projetos, porque eu achei super legal. Eu quero estar com as meninas todo fim de semana, com elas, conversar, dar dicas, sabe? Eu acho bem legal, interessante isso. E tem um outro projeto legal também, que é um projeto que coloca o negro no mercado de trabalho. Que ele é pra colocar o negro, na verdade, o negro no mercado de trabalho. Porque a gente vê muito pouco isso. Eu tô falando de projetos específicos. Por eu ser negra, por influenciar muito a nossa raça, eu tô falando mais desses projetos que são os projetos que você tá mais engajada. Que eu tô mais engajada e que eu acho legal também a gente lutar por esses projetos. Então, são projetos legais, são pessoas que estão batalhando mesmo pra gente estar no mercado de trabalho, pra gente crescer, se desenvolver. Eu acho muito legal isso. A gente tá lutando por isso. Bacana, bacana, Raia. Ai, deixa eu te coroar com a minha coroa. Ai, você então, esses dias que eu passei a sua coroa, esse momento é tão triste. Ai, gente, gente. Eu fico muito bom, né? É verdade. Dá aquela afliçãozinha, né? Aquele apertinho. O meu já tá chegando. Infelizmente, já tá chegando. Mas a minha coroa fica comigo. A coroa fica, né? É, a coroa faz com você. É verdade. Tem gente que pergunta, não é? Ai, você fica com a coroa? Eu fico. Não, eu fico. É, é meu. É, a gente tem outra coroa, a gente passa, né? A gente vai mostrar, a gente vai mostrar para os filhos, para os netos, para os sobrinhos, para a família inteira. Aí a gente vai trocar, eu vou colocar a sua. Então vai. Eu vou colocar a sua. Vamos lá, a gente vai com isso. Vai. Ai, eu tô com um coquinho. Arrasou, gente. Ai, que bacana. Pronto, olha só. Ficou bom. Gó, a gente vai. Ai, gente, essa encaixa certinho. Ai, eu gostei da sua, porque ela encaixou melhor. Vamos trocar. Arrasou, gente. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Ai, obrigada. Obrigada. Adorei, gente. Bate papo. Beijinho. Tchauzinho de mesmo, né? É, para finalizar, não quer dizer. Ai, eu tô com a mão esquerda, tá difícil?